Fala galera, é Cris falando e vamos começar? E no vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre Dragon Ball GT, a sua volta, mano. Zoeira, galera, eu não sou o Cris, é óbvio, né, mano, eu sou mais bonito que ele. Eu ia até postar uma foto nossa aqui, mas é melhor não, pra vocês não se desinscreverem do canal. Mas, um dia, quem sabe, eu tô sabendo que um dia ele vai dar as cara aqui, então, mano, fica ligado aí no canal do Cris. Antes de tudo, vamos falar sobre Dragon Ball GT, a sua possível volta. Já se inscreve aí no canal do Cris, marca o sininho e também se inscreve no meu canal, que eu acho que o Cris vai deixar aí na descrição, certo? A gente vai falar sobre a volta de Dragon Ball GT e vamos teorizar sobre o que pode acontecer com o futuro de Dragon Ball Super, certo? Então, seguinte, se liga que a cabeça de vocês vai, mano, ó, explodir. Bom, galera, todo mundo sabe que Dragon Ball GT vai voltar agora, já todo mundo começou a especular, todos os canais. Não é a série em si animada, mas vai voltar em forma de anime comic. Eu já fiz um vídeo sobre isso lá no meu canal e se você der uma pesquisada aí sobre anime comic, vocês vão ver como funciona. É bem simples, é simplesmente um mangá, só que com trechos do episódio, em vez de ser desenhado, é uma foto do episódio lá. É bem simples. E Dragon Ball GT vai retornar, certo, galera? Agora em julho, pelo que tudo indica, galera, vai ser agora em julho, ele vai se retornar. Só que assim, ele vai retornar, ou seja, ele já teve antes. Aí vocês perguntam, pô, por que ele vai retornar agora? Eu vou explicar pra vocês. Seguinte, galera, lá em 2013 eles fizeram um compreensado, assim, do anime comic do GT. Porque assim, no Dragon Ball Heroes, no jogo, né, ia sair os dragões malignos, né, porque lá no Japão eles consideram tudo, tá? Então vocês têm que ficar sempre aqui, ó, com isso na cabeça. No Japão eles interligam tudo. Então assim, no jogo Dragon Ball Heroes eles iam incluir a atualização com os dragões malignos do GT. Então, como as pessoas estavam habituadas com o Dragon Ball Kai na época, né, que era só o remake, e as pessoas ainda não tinham chegado no GT, o que ele falou, pô, mano, calma aí, o GT é muito antigo, a galera do Kai, que tá dentro do Z ainda, eles não sabem o que são os carinhas do GT ainda. Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos pegar, vamos fazer um anime cômico do GT, colocar aqui na Shonen Jump, e a galera vai ler e vai saber o que aconteceu no GT, e pronto, a gente enfia os dragões lá e tá tudo certo. Então basicamente foi isso que aconteceu. Feito tudo isso, ele foi paralisado e não voltou mais. Porém agora ele vai voltar, e aí eu pergunto pra vocês, por que ele vai voltar agora, sendo que era só pra promover a entrada dos dragões no jogo, e agora não vai ter mais nada. Pra que que eles vão trazer o GT de novo, em forma de anime cômico, sem motivo nenhum? Será que tem algo atrás disso? Será que eles estão escondendo algo? Será que eles estão fazendo algo? E é isso que a gente vai conversar com vocês, eu e o Chris, eu vou opinar, o Chris vai dar a opinião dele também em relação a isso, certo? Então vamos lá. Então assim, galera, o que eu quero dizer pra vocês é que é o seguinte, eles vão interligar tudo, é isso mesmo. Como você vai falar, mas como eles vão interligar tudo? Vou explicar pra vocês. Presta bem atenção, hein mano, vamos lá. Porque assim, no meu ponto de vista, eles não vão fazer o anime cômico por fazer, até porque eles não tem motivo pra fazer. Então se eles vão fazer, eles querem que a gente relembre aqueles fatos. Se eles querem que a gente relembre aqueles acontecimentos, é porque algo eles vão fazer relacionado àquilo, certo? Faz sentido, não faz? Vai falar que não faz. Então assim, tem um ponto super importante. No próprio guia de Dragon Ball Super, aquele que fica aqui atrás, ele tá aqui comigo, inclusive eu acendi até aqui atrás a luminária. Aquele guia lá, ele mostra, eu vou deixar uma foto dessa página aqui pra vocês dar uma olhada. Dessa página aqui, ó. Essa página, ela conta ali o comic, que é o livro, né, o mangá de Dragon Ball, né, com todos os seus volumes. E a série animada. E assim, é a mesma coisa que os Tadoshi Yamamuro falam na entrevista. No meu canal, no último vídeo, eu falei sobre isso, eu mostrei um trecho da entrevista. Eles falam, quando se trata da série animada, tem que haver uma ligação. Ou seja, ali, ele separa exatamente isso. Ele não coloca filmes nem fillers ali. Ele coloca só a série animada, que são as séries que são cronológicas, que são uma sequência da outra. Então tem que saber diferenciar isso, muita gente não sabe. O super é a continuação dessa Gabu. E o GT é a continuação do final do Z. Então o super é no meio, o GT é no final pra frente. Sacou? Então assim, se eles estão fazendo um anime comic, provavelmente eles vão usar esses elementos mais pra frente e querem que a gente relembre eles. E aí, a teoria começa agora, galera. O que será que eles vão fazer? Vamos lá, eu vou abrir um leque aqui pra vocês e vocês vão ver que tem muita coisa top que pode fazer, velho. Se eles interligarem. Por exemplo, o Reino dos Dragões. É um lugar que você provavelmente não conhecia. Existe apenas no Dragon Ball Heroes, no mangá, certo? O Toyotaro que fez. Pra quem não sabe, o Toyotaro é quem faz o mangá do super agora. Então assim, o Toyotaro criou um lugar onde todos os dragões ficam. Vocês vão falar, mas como assim os dragões ficam lá? Sempre fala que os dragões são invocados. Se eles são invocados, eles estavam em algum lugar. Aí que lugar é esse? É um reino... Eu vou deixar uma imagem aí pra vocês verem. É um lugar onde eles ficam lá, velho. É um bagulho meio doido. Isso nunca foi explorado, mas pode acontecer de explorar agora na série original. Porque assim, a gente sabe que os dragões têm uma vida. O próprio Xilong falou que foi um prazer conhecer o Bios, que já tinha ouvido falar sobre o Bios. Olha onde o Xilong ouviu falar sobre o Bios. O próprio Porunga já trocou umas ideias também, como se ele tivesse alguma vida ali, tá ligado? Acontecendo entre... Atrás das câmeras. O próprio dragão azul lá do GT, quando ele sai com o charutão lá das esferas rachadas, ele troca uma ideia, fala que ele faz tempo que ele não saia, que não sei o quê. Saiu de onde? Onde ele tava, né? Dentro da esfera não é. Ele tava em algum reino, em algum lugar onde ficam os Xilongs. Ah, e detalhe importante, que é uma outra ponta aberta. Esse dragão aí que sai com o charutão, ele não entra dentro da esfera e some com elas. Ele sai voando pra algum lugar, galera. E ninguém percebeu isso. Tipo, raro alguém falar sobre isso. Esse dragão, ele não sumiu com as esferas, ele voou pro céu. Pra onde ele foi, velho, tá ligado? E depois saiu cada dragão de cada esfera, onde rolou a saga dos dragões no GT. Então assim, olha outra brecha muito top aí pra você, pra gente explorar. Então assim, será que no final do GT o Goku com o Xilong foi pra esse reino dos dragões que pode ser explorado a partir de agora? Será que o Whis estava sumindo todo esse tempo do GT e do Bios também? Porque eles não tão fazendo o trabalho deles, que eles deveriam estar fazendo, que é destruir planetas. E eles decidiram ali durante o período do GT ir fazer o trabalho do Bios. O Zeno já cobrou, inclusive, o Bios por isso. Tipo, ele só fica indo dos planetas comer e não tá fazendo o trabalho dele. Será que nesse período do GT ele foi fazer o trabalho dele finalmente, de Deus da Destruição, que é destruir os planetas e deixou o pessoal da Terra na Terra quietinho? Existem essas possibilidades. Será que o Whis, em algum momento, vai aparecer ali no final do GT, né? Suponhamos aqui. Ali enquanto o Goku tá indo com o Xilong trocar uma ideia com o Goku. Ou mudar o rumo do Goku pra algum outro lugar. Será que existem essas possibilidades? Galera, é uma parada que explode cabeças. Eu vou deixar o Chris falar um pouco sobre isso também, que se não é tanta informação que dá pra mim ficar aqui mais uns 15 minutos. Se não, o vídeo vai ficar longo demais. Mas espero que vocês tenham entendido. É muita coisa. E assim, tudo que eu falei aqui são coisas oficiais. Só comecei a teorizar agora, a partir do final aqui, do que pode acontecer do Reino dos Dragões. Tirando tudo isso, tá tudo impossivelmente interligado. Pode acontecer. Até porque não tem motivo deles fazerem isso sem eles querem que a gente lembre disso. Se eles querem que a gente lembre disso, alguma coisa relacionada a isso, eles vão fazer. Sacou? Então vai lá, Chris, solta a sua voz agora. É, tá bom. Então, galera, agora é minha vez de falar. Como todo mundo viu, o Brunão deu uma bela de uma explicação sobre a volta de Dragon Ball GT. Que vai ser numa espécie de mangá comic. Onde eles vão tirar print do episódio e colocar numa versão em mangá colorida ali com o diálogo bonitinho. Mas o que ninguém sabe é o que vai acontecer com esse mangá comic. Se eles vão dar continuidade de Dragon Ball GT ou se eles simplesmente vão adaptar toda a série. Mas, enfim, dando ênfase aqui a tudo que o Brunão falou, ele disse sobre o Reino dos Dragões. Aonde esse Reino dos Dragões foi apresentado pela primeira vez lá em meados de 2008 pelo próprio Toyotaro. Quando ele fazia Dragon Ball AF. O que é Dragon Ball AF? É basicamente um mangá de fã. O cara era tão fã que ele fazia a continuação ali após o fim de Dragon Ball GT. Mas o sucesso de Dragon Ball AF foi tão grande que ele acabou sendo convidado para fazer uma obra original e oficial. Que foi em Super Dragon Ball Heroes. Mas o sucesso daquele fã que não era conhecido apenas do seu mangá foi tão longe que agora ele produz Dragon Ball Super. Toda a história do mangá foi feita por ele. Mas, enfim, vamos voltar ao assunto principal que era o Reino dos Dragões. Quando ele foi convidado para fazer o mangá de Super Dragon Ball Heroes, ele acabou colocando aquela sua ideia que era apenas de um fã em uma obra original. Então esse Reino dos Dragões existe de uma maneira oficial. E como ele explicou no seu mangá de Dragon Ball AF, ele acaba falando que os Namekuzin não criaram o Shenlong. E sim, eles tinham apenas o poder de invocar ele dos Reinos dos Dragões, que se chama Reino Ryushen. Algo assim, mas vamos falar Reino dos Dragões que fica mais fácil e simples. E após todo mundo descobrir que o Reino dos Dragões existe, aí todo mundo fala, ah, então foi pra lá que o Goku foi. Ele foi treinar junto com os dragões. Após o fim de Dragon Ball GT. Dando aquela explicação que todo mundo ficava catucando, onde que o Goku foi? Cadê ele? Me sumiu com o Shenlong? Não. Ele foi para o Reino dos Dragões e lá ele ficou treinando. Então esse Reino existe de uma maneira oficial. Eu acho que muitos de vocês não sabiam sobre isso. Então é muito bom que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal do Brunão. Mas, continuando aqui, será que esse mangá de Dragon Ball GT vai dar aquela continuidade após o fim? E assim a gente vai saber aonde o Goku estava treinando ali com o Shenlong e a galera toda, com todos os dragões? Será que isso vai acontecer? E também é claro que eles podem incrementar outros personagens que já são muito populares, como o próprio Bills e o Whis. E lembrando, esses personagens existem há milhões de anos no anime, na história original. Então eles poderiam estar aparecendo e reencontrando o Goku em Dragon Ball GT, o que o Whis falaria sobre o Super Saiyajin 4. Então existem várias questões sobre isso. Mas, resumidamente, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, como eu falei para vocês, já vai deixando o seu like, que basicamente esse vídeo aqui foi uma coisa inédita. Eu acho que muitos de vocês não sabiam sobre esse Reino dos Dragões. E quem forneceu todo esse conteúdo aqui para o vídeo foi o Bruno Padua do canal Dragon Ball Project, que falou com vocês aí no comecinho do vídeo. Então vão no canal dele, se inscrevam, primeiro link da descrição e também deixem o seu like aqui no vídeo. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!